Estou muito feliz, eu fiz a minha parte com a situação de dever cumprido. Fernando, você fechou o remezamento e você nunca acelerou tanto quanto acelerou esses últimos 100 metros? Eu acho que fiz uma corrida sensacional, percebi que estava correndo muito bem, bem coordenado. E não deixei acusar ninguém, eu acho que eu pedi muito a Deus de me iluminar, para que eu não decepcionasse nem meus companheiros, nem o público para a gente que é brasileiro. Para quem você dedica essa medalha de ouro? Para a minha família, para a minha esposa, Mireia, para a Milena, para todos os meus amigos, todas as pessoas que me apoiaram, que estavam na internet, estavam em todos os lugares, me mandando apoio, essa aqui é nossa. Obrigado, esse foi o Tão Vieira, portanto, Palomino, vitória emocionante da equipe brasileira no remezamento 4x100, medalha de ouro, mais uma hoje no Atlético para o Brasil, Palomino. É, e põe medalha de ouro nisso, põe chuva nisso e põe emoção nisso. 16,81, a melhor marca do brasileiro Jefferson Savino, conseguiu essa marca pelo Savino na segunda tentativa, você viu a quarta tentativa.